Ok, eu acho que vendo os meus vídeos dá pra perceber que eu não dou muita chance pra jogos antigos. Existe muita coisa de PS2 que eu pretendo trazer pro canal futuramente, mas esse é o máximo de retro gaming que eu vou. Ano passado eu zerei o primeiro Donkey Kong Country, já que, surpreendentemente, eu não tinha feito ainda. E eu devo dizer que eu gostei bastante. Isso me deixou com uma certa vontade de explorar mais o catálogo do Super Nintendo. Em uma call com um amigo, eu tava a fim de jogar algo retrô e eu sugeri Wild Guns. Esse jogo entrou no catálogo dos jogos de Super Nintendo no Switch e foi assim que eu acabei conhecendo. A empresa do jogo que a gente vai falar hoje é a Natsumi, uma empresa como seja em Osaka, do Japão, e é responsável por uma grande franquia chamada Harvest Moon. Um jogo onde você cuida de uma fazendinha fofa e a maioria da fanbase são garotas de cabelo curto e colorido soft aesthetic. Assim, nada contra, só uma observação, tá ligado? Mas enfim, o jogo que eu vou falar hoje é Wild Guns. Um jogo de faroeste em terceira pessoa, de tiro, lançado para o Super Nintendo e depois remasterizado para o Switch PC. Esse jogo não tem muito uma história bem desenvolvida. No máximo uma introduçãozinha e um diálogo depois de você derrotar o último chefe. Então se você é uma pessoa que joga videogames por causa das narrativas super meio construídas, esse jogo não é pra você. A gameplay do jogo é bem sólida. Aqui a gente pode andar, atirar, usar um poder especial que causa dano em todos na tela, pular, rolar e movimentar a câmera. Diferentes inimigos aparecem no fundo da fase e temos que desviar de suas balas e matá-los. Existe um timer no meio inferior da tela e você tem que sobreviver até esse tempo acabar. Quando ele chegar ao fim, um chefe aparece e derrotando ele você vai pro próximo segmento da fase, até chegar genuinamente no último chefão. E aí derrotando ele você passa de fase. Uma dica que eu dou pra você é guardar os especiais pros chefes que tu tá passando por maior dificuldade. O dano causado por eles são surreais e sobra uns 30% de vida pra quando você gastou tudo. Realmente dá uma diferença absurda. Outra dica que eu tenho pra dar é que nas fases, ocasionalmente você encontra alguns pickups, que são armas especiais, que dão um dano muito maior nos inimigos. Porém tem uma munição limitada. Se o tempo estiver acabando, não gasta munição, tenta só sobreviver. Porque pode ajudar bastante o daninho extra que essas armas tem. Algo que você pode estranhar no começo é o fato de você se movimentar e mexer a câmera ao mesmo tempo. Quando você tá atirando, isso já não acontece mais. E sinceramente, eu acho que esse foi um aspecto do design que foi muito bem feito. Nesse console, não existia dois analógicos, então foi uma forma inteligente de fazer a gameplay fluir bem. Esse jogo, como quase todo jogo arcade da época, é bem difícil. A campanha toda tem uma duração de uma hora, mas como você vai dar muitos game overs, vai estender um pouquinho mais que isso. Ainda dá pra zerar em um dia. Eu, como meu amigo, demorei cerca de 6 horas. Então se você tá com um amigo na sua casa ou tá de bobeira no Discord com alguém, faz o convite pra jogar isso aqui. Pode ser divertido. Os gráficos do jogo são bem bonitos. Os sprites são feitos com atenção e os cenários são bem lindos. A profundidade é feita de forma certa, então você não confunde muitos elementos do cenário com inimigos em nenhum momento. As fases têm sempre uma vibe diferente, seja em um trem, no faroeste, em uma fábrica, ou seja lá o que for, é diferente o suficiente. Fora que cada fase tem inimigos criados só pra ela, então a variedade de gameplay é aumentada bastante por isso. A trilha sonora desse jogo é fenomenal. Eu não sou uma entusiasta de chiptune, mas tudo que você ouve aqui encaixa muito bem. E as lutas contra os chefes têm sempre um hype a mais justamente por conta das músicas. A chance de você falar, meu Deus do céu, que trilha sonora boa, é bem alta no decorrer do jogo inteiro. Também existe um remaster do jogo chamado Wild Guns Reloaded, que tá disponível na Steam por 30 reais. Que conta com novas fases, novos personagens, gráficos melhorados, novas armas, suporte pra 4 jogadores, um novo final e é provavelmente a versão definitiva. Eu não tive a oportunidade de jogar porque, assim, 30 reais é meio caro. Mas se esse vídeo criou interesse, dá uma olhada na sua carteira e vê se tá valendo a pena. Esse jogo é diferente da maioria dos jogos co-op de Super Nintendo, e eu vou explicar o porquê. Em sua grande maioria, eles são ou jogos de plataforma que não são bem multiplayers, onde se você morrer você passa o controle, ou são beat'em ups. E assim, nada contra, são jogos bons honestamente. Mas se tem algum jogo que tenta algo de diferente, é sempre apreciado. Zombies Ate My Neighbors é outro que foi diferenciado, então talvez espere um vídeo falando dele em breve. Espero que tenham gostado desse vídeo, gente. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui, deixem o like, se inscrevam e até mais. A ideia do canal é trazer uns vídeos mais longos do que esse, então se você acha que faltou falar de alguma coisa, eu adoraria ler um comentário seu. Tchau!